Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer aqui um pouco de conserva daqueles chuchus que a gente colheu, que eu mostrei em outros vídeos. Então hoje a gente vai fazer dois vídeos de conserva aqui. A gente vai precisar de vários chuchus aqui para a gente tá fazendo a nossa conserva. Essa conserva hoje vai ser somente do chuchu, então a gente vai colocar nela alguns condimentos. Gente, para a nossa conserva vamos usar vários chuchus, até porque é para encher esse vidro enorme aqui de chuchu e esse daqui também. Então vamos limpar aqui esse chuchu. Temos tá molinho, não vai precisar tirar a casca, tá? Vou tirar a casca só daqueles tiver mais mais dura a casca. Ó, você enfiar a unha assim, ó, a unha entra porque ele tá molinho. Então a gente vai começar a limpeza do chuchu para depois eu lavar. Umas casquinhas que também é feia, eu vou tirar. Tem uma gente que bateu na madeira e ficou alguns pedaços de madeira enfiada neles. Ficou assim, gente, porque eles bateram, né? Então ficou meio manchadinho, tem que usar logo. E esses aqui não vai precisar tirar a casca. Gente, eu vou terminar de limpar aqui, lavar, e aí eu mostro para vocês. Pessoal, já lavei o chuchu, já coloquei a água para ir esquentando ali. Agora vamos começar a picar o chuchu e eu vou ver como tá a semente dele. Ó, o jeito que ele tá aqui, a gente pode fazer ele assim mesmo com a semente. Ó, pode fazer a conserva em pedaços grandes assim ou parte no meio. Eu vou partir assim no meio, para ser o cozimento mais rápido. Não vamos tirar essa sementinha, a gente vai aproveitar o chuchu por inteiro. Se em caso a pessoa que for fazer, não gostar de semente, né? Da casca, aí fica assim o gosto de cada uma. A semente tá molinha, é igual a abobrinha. Quando você vê que a semente da abobrinha tá molinha, não precisa jogar. Por isso que eu vou deixar assim inteira. E a água vai ser salgada, tá? Vou cozinhar com um pouco de sal. Eu vou colocar essa parte aqui. Vou colocar um pouco de sal ali. Gente, uma colher de sopa mais ou menos, para não ficar sem sal de tudo chuchu na hora de cozinhar. Aí no vidro, se você ver que ele não ficou temperadinho no vidro, você acrescenta sal. Gente, o modo de cortar, eu vou fazer ele assim. Eu gosto de fazer em pedaços assim, de comprido. Gente, então eu vou fazer isso aqui, vou picar, vamos cozinhar e depois a gente volta. Gente, o tempo de cozimento aqui, vai levar aqui uns 8, 10 minutos. Depende do chuchu, né? Gente, a primeira parte já coloquei aqui. Agora, vamos esperar ferver, daí a gente conta os minutos. Aí tem mais outra parte aqui, que eu já piquei. Aí vamos cozinhar tudinho, pra gente fazer a conserva. Gente, se passaram aqui 10 minutinhos, ó, já tá dando pra espetar o garfo no chuchu. Então, agora eu vou tirar. Vou tirar e colocar o outro. Gente, eu vou colocar aqui, ó, nesse escorredor. Pra ele escorrer aqui um pouco. Mas nem precisa, mas eu vou colocar no escorredor que tá mais fácil. Gente, eu nem pesei pra ver quanto de chuchu eu coloquei aqui. Mas foi alguns chuchus. Agora, vamos colocar o outro. Acho que eu tenho que escorrer uma água. Vou colocar aqui. Tem que cuidar pra não espirrar, porque a água tá quente, pode queimar a gente. Gente, vamos deixar cozinhar esse daqui também, de 8 a 10 minutinhos ali também. Enquanto isso, eu vou preparar os outros ingredientes, que vai ser temperinho, né? Que a gente vai colocar no nosso chuchu. Aumentar o fogo. Pessoal, para a nossa conserva, a gente vai usar duas cebolas. Vou usar pimentinha. Olha aqui, eu tenho várias pimentas aqui. Tenho pimenta bode. A minha filha quer a conserva com pimenta, então eu vou colocar a pimenta bode. Tenho essa vermelha aqui, que é ardida também. Tenho essa verdinha aqui também, que é ardida. Essa verde aqui é da mesma dessa vermelha. A gente vai acrescentar a pimentinha na conserva, que ela gosta. Gente, a minha filha gosta da conserva com pimenta. Ela falou, mãe, senhora vai fazer a conserva mais fácil com pimenta. Porque ela não gosta muito do chuchu, assim, refogado, cozido. Ela não gosta. Ela gosta da conserva com pimenta. Vou cortar aqui a cebola. Depois que eu tirar o chuchu, eu vou dar uma fermentada nela, tá? Vou deixar uns minutinhos lá. Só que a cebola a gente vai fazer em pétalas, né? Os nossos pedaços. Isso aqui também, entende? Tudo é a gosto. Quem gosta de cebola na conserva, coloca. Então, vamos esperar terminar o cozimento, pra gente fazer a nossa conserva. Pessoal, já terminei o cozimento. Agora chegou a hora de montar o vidro. A cebola, deixei três minutinhos ali também. Entende? A gente vai fazer primeiro a mistura aqui, ó, da nossa água com vinagre. Vamos fazer a mistura da água com vinagre assim, ó. Uma xícara de vinagre. A gente vai usar três xícaras de água. Três de água. Então, vamos colocar três até encher ali o vidro. A gente vai fazer essa medida. Vou fazer duas medidas. Daí, eu vou colocar seis xícaras de água. E duas de vinagre. Vamos colocar pra esquentar. Também dá pra usar aquela água lá do cozimento. Aquela lá, eu vou usar no outro vidro. Essa daqui, eu tô fazendo assim pra mostrar pra vocês. Daí, eu vou usar aquela pra outro vidro e colocar o vinagre. Gente, o vinagre é de sua preferência, tá? Se quiser o vinagre de maçã, eu vou usar esse de água. Colocar água no caneco maior, que essa panela não dá muito certo que ela é grande. É. Não é grande. Agora, vamos levar pra ferver essa água aqui. Quando ela ferver, eu vou tirar essa forma já daqui. Gente, enquanto vai fervendo lá, vamos montar o nosso vidro aqui. Ó, vou colocar o cebolo lá no fundo. Então, a gente vai colocar o chuchu. Agora, eu vou colocar um pouco de cebola. A cebola fica a gosto. Naquela balançadinha, pra ver se olhar. E vou adicionar aqui, gente, a pimenta. Essa pimenta é ardida. Eu vou partir ela só no meio. Vou colocar assim, ó. Vou colocar as bombas. Pimenta ardida. Se você quiser colocar a folhinha de louro aqui, você pode colocar. Gente, pimenta ardida, porque a minha filha quer, tá? Ela quer pimenta ardida. Vai caber bastante chuchu no cerveja, que não é alto. Mais cebola. Mais um pouco de cebola. Você vai chacoalhando assim, pra os legumes se acomodarem. Vou ajeitar a cebola, pra não ficar embolada num lugar só, um monte de pétala. Gente, é muito fácil fazer essa conselha. Se você gosta de pimenta, fica uma delícia. Gente, mais um pouco de cebola. Se você quiser colocar alho também, pode colocar alho aqui. Agora vou pôr mais pimentinha. Agora vou pôr pimenta bode. Vou partir no meio também as pimentinhas bode. Pôr elas no ladinho aqui. Nossa, tá cheirosa a pimentinha. Essa verdinha aqui também é ardida. Vamos colocar. Pimentinha ardida. Vai ficar, gente, uma delícia essa conserva cheia de pimenta. Mas foi pedido, né, pra fazer com pimenta. Vamos fazer com pimenta. Pimenta é tudo de bom. Deixar aquela vermelhinha pra colocar na outra. Deixar essa aqui pra pôr por cima. Vou colocar mais chuchu. Tem que deixar também um espaço aqui pra colocar a água. Porque a água tem que cobrir. Gente, a água já esquentou ali. Já colocamos, né, o chuchu. Agora vou colocar o sal. Já tem sal no chuchu, mas vou colocar aqui uma colher rasa. De chuchu, de sal. Mais ou menos uma colherzinha de chá de semente de orégano. Aqui também eu tenho sementinha de mostarda. Uma colherzinha de chá. E agora, gente, vamos temperar aqui o nosso... A nossa conserva. Gente, olha que crinho. Faz bem pra saúde. Então você pode colocar bastante. Uma colher de sopa de chuchu. Uma colher de sopa de salsinha desidratada. E agora vamos colocar aqui a água quente. Até cobrir aqui todos os legumes. Dá uma batidinha, né? Deixar certinho, não ficar ar. Gente, olha que bonito que fica. Bem temperadinho. Vai ficar maravilhosa a nossa conserva. Gente, o chuchu tem que ficar coberto. Prontinho. E agora aqui vamos tampar esse vídeo. Ó, tampa. Deixa ele esfriar. Esse aqui não vai ferver porque é a tampa de plástico. Tá? Mas quando abrir, ele pode ficar assim fora da geladeira até abrir. Uns 15 dias, pelo menos, pode ficar fora da geladeira. E depois que você abrir, você pode ir colocar na geladeira. Até consumir todo o chuchu. Então agora vamos para o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou deixar na descrição do vídeo, galera, esse temperinho que eu tô usando, sementinha de mostarda. Essa daqui, gente, é comprada nas lojas de produtos naturais. Chimichurri. Ali, tenha vontade, porque esse aqui faz bem pra saúde, faz bem pro coração, pra mente, pra dormir. É um excelente condimento que não pode faltar na nossa alimentação. Gente, agora é só adicionar a água aqui. Ó, gente. Prontinho. Agora, é só tampar o vidro e deixar ele esfriar tampadinho. Gente, olha que conserva linda. Não vale a pena fazer um vidro de conserva desse pra você comer aí, uma comida saudável. Muito legal, né? Espero que tenham gostado da nossa receitinha do chuchu, gente. Apimentadinho, esse aqui vai ficar tudo de bom. Olha que lindo que ficou. Lindo, 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 bem temperado, com todos os condimentos que a gente gosta de colocar. Ainda falta folha de louro, se você quiser colocar quando for fazer. Na minha receita não tem folha de louro. Mas, ó, vai ficar top, top, top. Bem apimentadinho. Do jeito que a minha filha quer. Façam aí na tua casa. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você nunca fez assim, uma... Se você nunca fez assim, gente, uma conserva de chuchu, experimenta fazer. E depois deixa lá nos comentários, pra gente saber se você gostou, se você já fez, se você nunca fez, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. E obrigada aí por quem assistiu os vídeos, tá bom? Beijão, fique com Deus. Tudo de bom. Tchau! Tchau! Tchau!